Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, comenta aí embaixo alguma sugestão de novos vídeos que você queira que eu traga aqui, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação e claro, considera ajudar o canal pelo link do LivePix, tá bom? E também me siga lá no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda, será um prazer conversar com você aí, tá? Bom, no momento que você assiste esse vídeo, os outros dois vídeos do Power Apps, né? A visão geral 1 e parte 1 e parte 2, já tenham sido publicados, né? Então, volta lá e assiste os anteriores. Bom, no vídeo passado, então, a gente falou um pouco sobre alguns recursos da área de inserir do Power BI, a gente falou um pouco de entradas, layout, mídia, ícones, formas, gráficos, né? Então, a gente viu bastante coisa, o vídeo foi bem longo, né? 20 minutos. Mas nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouco com vocês sobre conexões com o Power Apps, né? Bom, a gente vai criar uma fonte de dados no Excel e vamos conectar essa fonte de dados dentro do nosso aplicativo aqui dentro, tá bom? Esse é um aplicativo de teste, né? Ele tá em fase aqui de edição, só pra gente ver um pouco dos recursos que nós podemos utilizar dentro do Power Apps. Então, eu vou digitar Excel aqui na minha máquina, vou entrar aqui dentro, né? E vamos trazer ele pra cá pra gente ver certinho. Eu tô usando duas telas aqui, então ele sempre abre no outro. Pasta de trabalho em branco, né? Não quero esse... Pronto. Criamos aqui uma pasta em branco e aí eu vou digitar aqui nome, cargo e salário, tá? Vamos criar uma tabela normal, né? Eu vou colocar aqui Felipe, Felipe, Fernando e Luiz, ok? Bom, o cargo do Felipe, né? Que sou eu, sou analista de dados, tá? Meu cargo aqui, analista de dados. O Fernando, ele é gerente de projetos, tá bom? Então, opa, projetos. E o Luiz, ele é o engenheiro de dados, tá? Então, temos aqui na nossa equipe um analista de dados, um gerente de projetos e um engenheiro de dados, ok? O salário do analista de dados vai ser aqui 6 mil, o gerente de projetos 5,500, né? E o engenheiro de dados aqui 8 mil, né? E, de fato, o engenheiro de dados ganha muito dinheiro hoje em dia, né? E é muito difícil você encontrar um profissional tão bem qualificado. Então, fica aí uma dica, né? Além do analista de dados, a engenharia de dados é uma carreira muito promissora. É... Bom, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no Excel. A gente vai clicar em salvar, tá bom? Aqui eu vou colocar como... É... Cadastro funcionários. Cadastro funcionários. Vou colocar aqui, escolher o local. Vou colocar como downloads aqui. Salvar. Mas antes, a gente vai selecionar isso aqui e vai... Opa! Vai inserir tabela, tá? Por que isso? Vou clicar aqui em salvar. Por que o Power Apps depois, quando a gente importar esse arquivo Excel, ele vai reconhecer essa tabela aqui. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Ok? Passo 2. Vamos lá em adicionar dados. Tá bom? Na minha parte de adicionar dados, você vai escrever Excel. Ok? E aí, ó... Tem o Excel Business, que é o Excel Online, né? Onde ele fala que é supported by Microsoft Graphs, né? E tem o importar do Excel, que é adicionar dados estáticos ao aplicativo. Então, aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui clássica, ok? Ele vai mostrar pra gente aqui, né? Eu vou colocar aqui o cadastro funcionários, que foi a tabela que eu criei. E aí, olha só que legal. Como a gente criou uma tabela lá dentro, ele já reconheceu aqui como tabela 1. Se você não tivesse feito aquele processo de criar, inserir tabela ali, com intervalo de dados, ele não apareceria nada. Ele falaria, ó... Esse arquivo do Excel não tem nenhuma tabela, né? Então, você vai clicar em conectar, ok? E aí, de cara aqui, a gente vai adicionar agora, tá bom? Vamos adicionar aqui uma galeria vertical, ok? Então, ó... Você colocou aqui galeria... Galeria, ó... G, né? Já apareceu aqui, ó... Galeria vertical. Aguardando aqui. E aí, olha só que legal. Aqui no meu aplicativo, a minha tabela 1, que foi importada, já aparece aqui. Se eu clicar nela, eu já mostro aqui, ó... Analista de dados, Felipe. Gerente de projetos, Fernando. Engenheiro de dados, Luiz. Mas, eu posso vir aqui em Layout. É... E escolher outro também, se eu quiser. Deixa eu ver aqui os campos, né? Ó... Tem uma sample image aqui, né? O nome... Eu quero o cargo. Gerente... Eu vou colocar o nome primeiro. E depois o... O nome e depois o cargo, né? Deixa eu ver se ele... Se ele vai mudar aqui. Opa! É... Não... 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 Não vi nada diferente aqui, pera aí. Deixa eu colocar, por exemplo, salário. Vamos ver se... Se sai aqui. Salário. Eita! Pronto, ó... Ao invés do nome ali, eu tenho agora salário. Tá vendo? Então, de fato, ele muda sim aqui, ok? Eu poderia colocar aqui... Deixa eu ver... Imagem, título, subtítulo e corpo. Deixa eu ver se ele traz mais informações aqui. Talvez traga mais algumas informações pra gente. É... Por enquanto ele... Ah, pronto. Aqui, ó... Nome. Aqui, por exemplo, vamos colocar o nome, né? Aqui eu vou colocar o meu cargo. E aqui eu vou colocar o meu salário, ok? Tá aí, ó. Então, ele deixa aqui aparecer. De fato, aqui o... Cargo tá aqui no título 5, né? Eu posso organizar aqui. Deixa eu ver. Salário que eu vou colocar nome. Analista de dados, né? E aqui o salário. Deixa eu ver se ele vai... Agora pronto. Agora sim, né? Tá o formato certinho, ó. Na, Felipe, analista de dados, 6 mil, né? E os outros usuários assim por diante. Bom, essa é uma forma onde você tá trazendo, né? Os seus dados a partir de um Excel normal. Mas também tem outra forma que é através do SharePoint, né? O SharePoint, ele tem uma conexão muito mais poderosa com o Power Apps. E bem mais fácil de você atualizar isso. A gente vai aprender aqui agora. Então, a gente vai, por exemplo, clicar aqui nessa abrinha. Vamos clicar no SharePoint, ok? Aqui, ó. Ele vai carregar uma segunda aba aqui pra gente, ok? Bom, aqui eu vou criar um site, tá bom? Criar um site aqui. Um site de equipe, tá? E aqui dentro, ah... Colocar uma equipe padrão aqui, ok? E vou usar esse modelo. Criar o nome do site, eu vou colocar teste. Basicamente assim. O endereço do site, o endereço do e-mail do grupo. Vou colocar o meu aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se ele deixa aqui. O nome do e-mail do grupo não pode acontecer. Que os símbolos sejam sublinhados, traços ou... Tá, peraí. O endereço, então... Tá, ele deixou aqui, ó. O nome do site está disponível. Aliás, do grupo está disponível. Equipe teste, né? E o endereço do site também está disponível. Teste para o tutorial de PowerApps. Pronto. Avançar. Privado, tá? Somente os membros podem acessar esse site. Se eu deixar público, qualquer pessoa na organização pode acessar esse site, tá bom? Então, ele é apenas para criar um site. Aqui eu posso adicionar membros, tá? Então, se eu for digitando aqui, vai aparecer outras pessoas aqui. Tá, mas eu não quero adicionar ninguém aqui, não. Tá bom? Só vou aqui... Por exemplo, eu vou adicionar eu mesmo aqui, tá? Felipe Matos. Só eu aqui. Eu não sou membro, né? Eu posso colocar como sendo proprietário desse SharePoint. Vou concluir aqui, ok? E ao adicionar agora esse novo site aqui, você vê que ele tem toda uma estrutura. Página inicial, conversas, documentos, notebook, conteúdo do site, lixeira, né? E de fato é um site montado, né? Que você pode adicionar aqui, novo. Você pode adicionar uma lista, uma biblioteca de documentos, uma página, um espaço, uma postagem de notícias, um link de notícias, um plano, um aplicativo. De fato, ele tem a estrutura disso, né? Mas eu vou editar aqui, né? E vou... Vou aqui, no caso, excluir todas essas abas, né? As nossas abas do site. Porque a gente quer apenas criar listas, né? Aqui, para servir como uma espécie de dados, né? De armazenamento de dados, ok? Então, eu vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. Remover, remover, ok? Então, eu vou clicar em salvar, né? No que eu clico em salvar, ela desaparece daqui. E vou clicar em lista, ok? Uma nova lista, né? Então, a gente vai criar essa lista em branco, ok? E dar o nome para ela de funcionários, né? Pronto. Uma lista onde teremos todos os funcionários cadastrados na nossa empresa, ok? Vou criar aqui. No que eu criar, é necessário... Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto, ó. O que acontece? Aqui dentro... Deixa eu fechar essas próximas etapas aqui. Aqui dentro, a gente vê que a gente está na nossa nova lista. E por padrão, ele tem título, né? Aqui. E adicionar coluna, ok? Vamos adicionar algumas colunas aqui. Eu vou colocar texto, tá? Vou colocar como... A prior, né? Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou criar como nome. Descrição. Nome do funcionário. Né? Texto com uma linha, tá? Deixa assim por padrão, ok? E insira um valor padrão aqui. Salvar, né? No nome aqui, agora eu vou adicionar outra coluna como sendo cargo. Sendo também o tipo texto, tá? Cargo. Cargo que o funcionário... Eita! O funcionário ocupa, né? Texto com uma linha, se no valor padrão, que eu vou deixar em branco. Tem outras opções aqui, que é o número máximo de caracteres. Exibir que esta coluna contém informações. É... Se você torna obrigatória, né? Essa coluna em ter obrigação ou não. Também tem validação de coluna, pra utilizar alguma fórmula que valide o resultado que a pessoa inserir aqui dentro. Impor em valores exclusivos. Então, deixa eu salvar aqui, né? Depois de cargo, a gente tem o salário. Então, o salário vai ser um número, né? Aqui, de fato. Então, vou adicionar como um número. Salário. O salário do funcionário atual, né? O número. Esse tem uma simbologia aqui. Tem dólar, euro, lene, porcentagem. Deixa eu ver se tem algum símbolo aqui. Posso inserir um símbolo, né? Vou deixar reais aqui. Deixa eu adicionar aqui. Não ficou muito bom, né? Aqui. Ei, caramba. Deixa eu ver aqui. Pronto, né? Acho que assim vai dar certo. Salvar. Pronto. A gente tem o nome, o cargo e o salário. Você percebe também que tem ao redor daqui, antes do nome, né? Tem o tipo, né? Aquele dele, da lista, né? Da coluna aqui, ó. Bom. Mas a gente não quer esse título aqui. Ele tá sendo muito chato aqui, né? A gente quer tirar essa obrigatoriedade desse... Dessa coluna aqui da nossa lista, né? Como é que eu faço isso, tá? A gente vai, então, adicionar coluna. Aqui eu vou colocar em mostrar ou ocultar colunas, tá bom? Vamos desmarcar a caixa de título para ocultá-la. O título, no caso, aqui, ok? Eu posso também deixar aqui outras, tá bom? Posteriormente, a gente vai fazer isso. Mas, de fato, peraí. Já vamos estudar aqui, pessoal, quais os outros... O que deixamos? A gente pode deixar o id, né? O modificado. O criado. O criado por. E o modificado por. Porque isso aqui vai ser interessante para ver o histórico do campo, né? Então, se eu aplicar aqui, ó. Ele já traz aqui os outros campos para a gente, ok? E o título, né? Ele sumiu. Mas, é... O que a gente pode fazer, então, aqui, de fato? A gente vai, então, em configurações, tá? Configurações da lista, ok? Aqui nas configurações da lista, opa, você vê que ele traz, já, eu, para outra... Para outra área, né? A gente tem aqui, ó, o título. Vamos clicar nele. E, confira-se essas duas opções aqui, ó. Exigir que esta coluna contém informações. Ela tem que estar escrita como não. E, por valores exclusivos, não. Tá bom? Então, veja se isso aí está, de fato, desativado. No meu caso aqui, sim. Eu vou clicar em OK. Vou clicar aqui em funcionários, para que eu retorne para a minha lista, ok? E aí, é... Nesse caso aqui, vamos, então... Adicionar, né? Os nossos valores, ok? Adicionar um novo item. Aqui, no título, né? Ó, título, você pode inserir o valor. Vou colocar aqui o nome do funcionário. Vou colocar Felipe. O meu cargo, analista de dados. E o meu salário lá, 6 mil. Aqui no exemplo, né? Salvar. Você repara, olha. Que já apareceu a informação aqui, ó. Felipe, analista de dados, salário 6 mil. O ID, né? Ele acabou criando o identificador aqui como 1, né? Opa, cadê eu aqui? A minha câmera acabou saindo daqui, né? Mas agora a gente pode adicionar um novo item, ok? Aqui sendo... Deixa eu ver aqui na minha tabela, né? O próximo foi o Fernando, né? Que era o nosso gerente de projetos. O salário dele, 5,500, né? Opa, o cargo, na verdade, né? Peraí, peraí. Fernando. Cargo gerente de projetos. E o salário dele, 5,500, né? O título aqui eu vou deixar vazio porque eu não quero que essa informação apareça. E você também pode colocar um anexo aqui, né? O link também dá pra fazer isso. Salvar. Pronto. Temos o segundo aqui, o ID2, né? Criado por Felipe e modificado por Felipe Matos. Porque eu estou aqui na equipe de um membro. Você também pode adicionar membros a hora que você quiser, tá? E o próximo aqui seria o... Deixa eu ver aqui. Seria o Luiz, né? Luiz. Opa, esse título está me confundindo aqui, viu? Engenheiro de dados. E o salário dele, 8,000, né? Como a gente viu. O Luiz está ganhando muito bem aqui nessa empresa, hein? E aí ele está com o ID3, né? Modificado a alguns segundos, né? Porque a gente acabou de... Acabou de... De trazer ele pra cá. E aí, de fato, a gente tem a nossa lista aqui dentro do SharePoint, né? Porém, agora... O que a gente vai precisar? A gente vai vir aqui em... O Power Apps, no caso, né? Deixa eu... Desselecionar essa minha... Minha tabela aqui. Vamos adicionar dados, ok? Só que agora a gente vai utilizar o SharePoint pra fazer isso, né? Então, você vai clicar aqui. Aqui, ele vai... É... Pedir pra você conectar-se usando o Gateway de dados locais ou... Serviços da Nuvem, né? Eu vou utilizar o serviço da Nuvem aqui. Deixa eu ver se ele vai... É... Deixar eu colocar a minha URL do meu site, ok? Aí, ó... Ele vai pedir pra inserir a URL. Eu acredito que eu vou ter que... Voltar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Deixa eu... Selecionado. Se eu não achar de tempo real. Sim. Deixa eu ocultar isso aqui. Eu não preciso. Deixa eu voltar aqui pro teste. Pronto, ó. Você pode vir aqui em... Meus sites, ok? É... Selecionar aqui o... Os seguidos, né? Que você tá. Clicar aqui pra... Trazer aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar... A minha conexão. E aí, olha só que legal. Aqui tem a lista, né? Funcionários, tá bom? Então, eu vou conectar aqui. Tá. Parece que ele já aceitou aqui, né? Deixa eu selecionar aqui a minha lista. Deixa eu ver aqui dados, né? Eu posso trazer agora aqui os dados do funcionário. Olha só que bacana. Deixa eu... Deixa eu expor isso aqui. Deixa eu inserir uma nova galeria aqui pra ver se... É possível trazer galeria vertical. E aí, aqui ele vai selecionar. Eu vou pegar os funcionários do SharePoint, ok? E aí, de fato, aqui a gente tem as informações sendo... É... Importadas pra cá, né? Olha só. Tem aqui, por exemplo... Aqui eu posso selecionar. Deixa eu ver. O nome, né? Deixa eu ver se ele deixa. Não, não tá deixando não, hein? Nome. Nome. É... Nome aqui. E eu quero salário, né? De cada um. Então, tá aqui, ó. Felipe, seis mil. Fernando, cinco mil e quinhentos. Luiz, oito mil. Você vê que ele deixa sempre a informação de baixo pra cima, né? De cima pra baixo aqui, né? Na parte de layout. Mas, enfim. Deu certo aqui a nossa importação para o SharePoint, ok? Bom, outra coisa também é que além de importar informações para o nosso aplicativo, a gente pode também enviar informações, né? Um desses casos seria o Gmail, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui trazer um botão, ok? Deixa eu inserir aqui um botão. Ficar um botão para a nossa informação. Aqui no botão, eu posso vir aqui em... Tá aqui no comando um select, né? E aqui no botão, eu posso digitar algumas fórmulas, né? No caso, por exemplo, o Gmail, né? Deixa eu trazer aqui a parte. No caso, a gente colocar aqui o Gmail em... Ponto, né? O que eu digito ponto, ele pode me formar algumas informações. Espera aí. Eu vou primeiro, pessoal, conectar aqui ao Gmail, tá bom? Deixa eu repetir aqui o processo. Eu acredito que é dessa forma que vai funcionar. Você vem aqui em fechar. Deu erro que eu cancelei. Gmail, ok? Vou adicionar dados aqui, ó. Gmail. Gmail. Aqui eu vou pedir para ele aceitar e conectar. Vou selecionar aqui o meu e-mail mesmo normal, que tá aqui, né? Vou aceitar aqui o serviço dele. O serviço de ler, escrever, enviar e excluir permanentemente e-mails. Vou pular um acesso. Deixa eu ver se ele vai confirmar aqui. E pronto, né? Eu tenho aqui, de fato, a opção de e-mail, tá? Gmail aqui, ó. Agora eu quero ver se eu consigo aqui, através desse botão, ter a opção agora de e-mail. Agora sim apareceu, ó. Gmail, tá vendo? Gmail, então, no caso aqui, ponto send e-mail, tá? Send e-mail. No caso aqui, eu vou colocar... É... Felipe, ponto Matos. Deixa eu tentar com outro e-mail. Vamos ver se ele vai deixar, tá? 1717.gmail.com, né? Vou deixar esse e-mail aqui, ok? No caso aqui, ó. É... Eu preciso seguir essa ordem aqui, tá vendo? De... De formatação que ele me pede, tá? Que é enviar e-mail. Essa operação está sendo... Usada para enviar um e-mail aos destinatários específicos, né? Então, eu tenho o CC. BCC. Subject. Que é o... Contexto aqui. O body. Que seria o... O conteúdo do e-mail. Importment. Attachment, né? Que é... Eu posso enviar tabelas, basicamente. Aqui, por exemplo, então, no Subject, né? Subject. Eu posso colocar aqui. Teste. E-mail, tá? Só para ver se a gente vai, de fato, conseguir utilizar isso aqui. No caso aqui, o próximo, ó. Eu posso colocar aqui. Basicamente, o body, tá? Não vou... Não vou mencionar ninguém aqui nesse e-mail, não. Body, né? Pode colocar um tab aí. Sempre entre aspas, tá, pessoal? Esse e-mail... É um teste do... Power Apps. Tá bom? E aí, posteriormente, Eu teria que fechar ali, ó. O meu... O meu texto com chave, parêntese. Tá vendo? Então... Fechamento de chave e parêntese. Ele falou que tá... Tá errado aqui. Deixa eu ver o que que eu fiz. Ah, pessoal, até importei o modelo aqui, que eu vi aqui, né? No... Na internet. Mas o erro foi isso aqui. É um ponto e vírgula, tá? Entre o nome dos e-mails que a gente vai enviar, tem que ser ponto e vírgula. A gente abre chaves pra colocar subject body, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, como eu falei, teste de envio do Power Apps, ok? E aí, ó, posso colocar aqui, o teste do Power Apps foi um sucesso, ok? E aí, vou deixar aqui, ok? Há um erro nessa fórmula aqui ainda. Deixa eu dar um... Ah, aqui, ó. G meio tá... Tá errado, tá vendo ali? Deixa eu ver o que é mais aqui. Então, tá aqui, ó. Eu consertei, tá bom? Você tem que separar os campos por ponto e vírgula, tá bom? Conforme ele mostra aqui, é... Na... Na formatação. E ele coloca aqui, ó. O teste do Power Apps foi um sucesso, o teste do Power Apps foi um sucesso. Então, de fato, ele também vai confirmar na hora de a gente enviar. Então, se eu colocar aqui em apresentar, Visualizar o aplicativo, né? Clica aqui em botão. Você vai ver que ele vai carregar, ó. Pronto. Ele já terminou. Se eu vir aqui no meu e-mail, E dar uma atualizada, ok? Tá aqui, ó. Eu... Teste de envio do Power Apps. O teste do Power Apps foi um sucesso. Então, além de você importar dados para o seu Power Apps, Você também pode enviar informações, tá bom? Lembre-se que aqui dentro do Office 365, né? Eu tenho esse... Eu tenho aqui a do... Do... Do Gmail, né? Mas eu tenho aqui diversos conectores que a gente pode utilizar, tá bom? Então, você pode... É... Se debruçar, né? Em todos eles aqui, para você ir aprendendo, ok? Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo ver mais alguns... É, tem aqui vários, né? Vários que a gente pode utilizar, ok? Tem uma lista aqui, ó. Ele está carregando, né? E stuff connectors, tá vendo? Então, de fato, aqui tem muito, muito, ó. Olha só o tanto. Tá vendo? Só para vocês terem uma ideia de quanto... Quantas ferramentas podem conversar com o Power Apps, né? Inclusive, aqui, ó. O Excel, né? Que a gente viu. O Excel. Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem longo, né? Mas, de fato, é aqui um estudo sobre o aplicativo mesmo. É... Espero que você deixe seu like, comenta aí, compartilha. E também, comenta aqui embaixo, é... É, se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguma sugestão de ferramenta ou projeto que vocês queiram que eu grave. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.